Toda sexta-feira a gente leva informações aí pra você direto de onde? Do escritório de contabilidade satélite que chega com dicas preciosas a respeito do assunto. Vamos acompanhar juntos qual que é a dica de hoje com ele, Sebastião Belchior. Eu acho que não, na minha opinião definitivamente não. Eu até sou suspeito em dizer que eu sou um contador, sou apaixonado pela contabilidade, mas como eu disse anteriormente, a contabilidade é organização. A contabilidade é formato matemático pra orientar valores de ocorrência de fatos e atos da empresa. Então, eu acho que ela além de não prejudicar, ela ajuda e muito, porque se eu falo em organização, e organização é o princípio da prosperidade, não é? Então, eu acho que se a empresa é bem organizada, tem uma contabilidade bem postada, esse investimento é válido, é válido e é válido. Então, eu acho que se a empresa é válido, é válido e é válido.